A morte do comerciante Gilmar Ferreira da Silva, de 55 anos, assassinado com um tiro no rosto após sair de um aniversário, chocou os familiares. Foi desesperador. Minha filha gritou, mãe, corre que deram um tiro no Gilmar e eu acho que ele morreu. Nossa, eu pulei da cama assim, desesperada, comecei a tremer. O crime aconteceu nesta rua da Freguesia do Oso, na norte de São Paulo. Passava das 10 da noite. Atena Gilmar tinha acabado de sair de uma reunião de família e estava a caminho da casa da namorada. Quando ele chegou bem aqui onde nós estamos, foi surpreendido por um criminoso armado. Vizinhos que moram aqui na rua, mas tem medo de gravar entrevista, disseram que ouviram quando o bandido disse para ele sair do carro. Em seguida, o barulho de um disparo, que foi feito a queima-roupa. Quando a polícia chegou aqui ao local, ele já tinha morrido. O bandido da Atena fugiu num carro preto na contramão. Roque era amigo de Gilmar há 11 anos e ouviu os gritos da filha da vítima, que corria para tentar salvar o pai. Pai, pai, pai. Eu chorei até na porta ali. Eu fiquei emocionado. É triste, é triste porque o cara é trabalhador, não é vagabundo, é o cara que vivia lá dele. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, mas será investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Já que nenhum pertence do comerciante foi levado, a polícia quer saber também se Gilmar estava recebendo algum tipo de ameaça.